Ocupar, revitalizar, preservar, gerar emprego e renda no Centro Histórico de São Luís. Este é o objetivo do edital lançado pela FAPEMA para pesquisadores com trabalhos em áreas diversificadas. Veja na reportagem de Matheus Monteiro. O edital é parte do programa Nosso Centro, criado pelo Governo do Estado, com o objetivo de preservar o valor histórico e cultural do centro da capital maranhense. Podem participar pesquisadores em níveis de iniciação, graduação ou pós-graduação. Os trabalhos podem ser artigos científicos, relatórios técnicos, livros, capítulos de livros, dissertações ou outro tipo de comunicação científica. A ideia é apoiar pesquisas e propor estratégias para o desenvolvimento e efetivação de políticas públicas nos âmbitos habitacional, tecnológico, cultural, comercial, gastronômico, turístico e de lazer. O grande objetivo é ocupar e revitalizar o Centro Histórico de São Luís. Tchau, tchau! Tchau, tchau!